O Bucati Driver Começa sua corrida em primeiro Agora você está correndo, hein? Vamos, Printerich Pode, hein? Vamos, hein? Roman Wang Não pode continuar, ele abandonou o nosso setor, hein? Aaron Rosemeyer Abandonou o nosso setor, hein? Procic Adiante Shazan Pass Perdeu sua água, bandeira Mantle Brockage Não pode continuar, ele abandonou o nosso setor, hein? Shazan Abandonou o nosso setor, hein? Alguém rodou no primeiro setor, bandeiras amarelas Baggioli Não pode continuar, ele abandonou o setor 1 Com Roman Wang Abandonou o nosso setor, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 No terceiro setor, bandeiras amarelas. Luigi Cavioi. Abandonou no setor, três. Alguém rodou no terceiro setor, bandeiras amarelas. Alguém rodou no terceiro setor, bandeiras amarelas. Carona com... Capio Nublari. Alguém rodou no terceiro setor, bandeiras amarelas. Carona com... Crozavo suiço? Carona com... Carona com... Caronzo! Carona com... Car... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Alguém rodou no terceiro setor, padeiras amarelas. Carona com... Pave o nubilari. Alguém rodou no terceiro setor, padeiras amarelas. Alguém rodou no terceiro setor, padeiras amarelas. Alguém rodou no terceiro setor, padeiras amarelas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL